o carro da mãe pouquinho só de cavalo em baixo tô fazendo esse vídeo aqui ó da cerca de casa ó um pouquinho de cavalo que tem ó embaixo lá de cá tem três carne ele em baixo é um lá bola de cavalo então um bolinho ali tem dois curicacas lá tá vendo ela andando ali atrás dos dois carneiros a dois curicacas ó ó dois curicacas aí ó os cavalos tá no zoom fica ruim tem muito é é a casa o alô beleza mano